O que você faz aqui na região? O que é isso? O que é isso? Depois vem com todas as catareias. E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não parece. Não parece. Não parece. Não parece. O que é isso? O que é isso? O que é isso? São Zimbale? O que é isso? Sim. Obrigado.